Fala dele É ele que falou surraia? É ele? Esse cara é muito foda, mentira Não, porra, então por que você falou isso? Meu Deus! Eu não quero mais ser milionário Deve ser foda Caralho, esse helicóptero aí Vambora, Martins O que que tá acontecendo? Gostou do seu passeio de milionário? Eu tô assustendo O dia tá só começando Tá assustendo Mano, o que? Muita coisa pra gente ver, vambora Você como milionário, você tem que andar com um carro de milionário É pra isso, a gente conseguiu esse carro pra você Pode tirar a mão É o carro que você vai andar hoje Você é do Batman? Caralho Pra mim? É pra você É pra você Tô assustendo Carro, tô vendo os filmes Você dirigiu algum carro antes? No GTA, só Quer dar uma volta? Quero Tá aqui no seu carro de milionário É uma BMW i8 Avaliada em mais ou menos 600 mil reais Sabe quantos Kwanzaus dá 600 mil reais? 53 milhões e meio de Kwanzaus Manda um recado pros seus amigos lá de Angola Fazem vaquinha Se eu estragar esse carro Eu tava confiando Fazem vaquinha Você já prestou atenção em que a primeira vez que você vai pilotar um carro na sua vida Vai ser um carro de 53 milhões de Kwanzaus? Foi muita coisa Tá pronto? A comédia Tá todo mundo com medo aqui Sempre tem a primeira vez pra morrer, né? Se você morrer, deixa o carro Nunca aperte o da direita com raiva Só aperte o da esquerda com raiva É o desafio mais raro de Kwanzaus da minha vida Batista, você tá dirigindo um carro de 53 milhões e meio de Kwanzaus? Kwanzaus? A Batista! É um milionário! Ai, minha voz! Ai, minha voz! Pra andar com pressa Não, não, não Frem, 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 frem! Quer acelerar? Vou botar um piloto pra acelerar com você então Tá bom, tá bom, tá bom Ai, minha voz! Ai, minha voz! Caralho, 200 por hora! O que é isso? Onde que esse cara meteu 200 por hora na cidade? Depois dessa experiência automobilística incrível nós vamos mostrar para o Batista as dimensões da cidade de São Paulo Olha a altura, olha lá pra baixo Jesus Cristo Isso é pessoa Você está agora acima de todas as pessoas de São Paulo Olha a bandeira de São Paulo lá no topo daquele prédio Aquele prédio ele é do Supla Sabe quem é o Supla? Não sei É o nosso próprio Super Saúde Qual é o prédio mais alto de São Paulo? O editor colocou aí no vídeo porque ninguém sabe Feche os seus olhos Não, você não vai bater lá do prédio, né? Vem, Batista Vem, calma Pode abrir Eu me mexo no... Ué, mas que lugar é esse? Que eu não sei onde que é de São Paulo Pode mexer a perninha, ó Vai mexer a perninha Eu vou fazer assim, ó O máximo que eu faço é essa aqui Vamos lá, vai comigo aqui Não ando Não vou Sem chance Não vou passinho Então... não passinho Não dá dá, Mati O que você achou de estar no topo de São Paulo? Uma cidade bonita Quando é que eu vou sair daqui agora? Passei uma experiência muito única Hoje eu quase me caguei Do nada acordei milionário Tá sé confuso pra mim Será que eu ganhei um BBB? Não, muito melhor Você ganhou na Blaze.com Puta merda Toma esse AD espontâneo Geralmente, as pessoas com dinheiro Quando estão cansadas Quando precisam relaxar Vão pra um spa Eu nunca fui no spa A respeito do distanciamento social Fica lá, que eu vou ficar aqui Desculpa, velho Tenho que tirar a roupa Só de peca, já volto, tá? Se ela me tocar e eu... Segura o máximo possível Segura como? Aí sou teoso, né? Desculpa Puta merda Foi isso mesmo que eu entendi Ele perguntou se me tocar e eu... Que que é esse... As pessoas com dinheiro Quando estão cansadas Quando precisam relaxar Vão pra um spa Boa, é? A respeito do distanciamento social Fica lá, que eu vou ficar aqui Desculpa, velho Tenho que tirar a roupa Só de peca, já volto, tá? Se ela me tocar e eu... Segura o máximo possível Segura como? Aí sou teoso, né? Desculpa Suraya Massagem lá em Angola É a minha primeira vez Eu sou gringo Nossa, tá me queimando? Como é que queimar alguém? Massagem Vida milionária... O que é esse problema? Você fez nada Money, né? Very Money Como é que você fez sua fortuna? Quem quiser ganhar dinheiro na internet Aposta na Blaze Olha lá, marqueteiro Queria saber se tem churrascaria lá em Angola Tem, mas eu nunca fui Então hoje você vai Uma das melhores churrascarias de São Paulo pra almoçar E hoje você é um milionário Olha a minha poste aí Embaça a placa aí, Vitor Já comeu... A melhor churrascaria de São Paulo pra almoçar E hoje você é um milionário Olha a minha poste aí Embaça... Essa placa aí, já comeu fraldinha? Gostou? Tá mesmo com fraldinha. Ele vai provar pela primeira vez aqui a picanha. Ah, quero ver. A fraldinha ele já derreteu. Quero ver? Ai, pelo jeito ele gostou, hein? André! O áudio e a Porsche é igualzinho e eu já fui nesse restaurante tem pouco tempo. Será que vai? Você vai comer o carne com caviar? Então hoje você vai comer. Ele não sabe o que é caviar. Caviar é um alimento considerado uma iguaria de luxo. Olha lá! Não dá. Caviar, hum, é bom mais. Isso aqui é caviar, minha família. Caro pra caramba pra dar uma bocanhada nesse aqui, ó. Acabou. Sentiu o sabor do mar aí? This is very special, man. Sabia que se você bater muito forte o boi ruge ainda... Pra mim tentar entender, sempre ia chegar pessoas com prato e fazer comida. Isso nunca me aconteceu. Isso aí é um cheesecake com calda de frutas vermelhas. É cola cheesecake, significa bicicleta. Isso aí é uma bicicleta com frutas vermelhas. Espera aí, fala português bem, então, velho. Faz esse vídeo todos os dias, por favor. Olha, abre a boca. Quem é o meu bebezinho? 112.247 planos. Centro de quê? Debtor creditor. É ele que te pergunta isso. Se você apertar o verde, você que vai pagar. Caraca! Esse é o patrão. Bom, senhores, vamos logo que temos muitas atividades pra fazer ainda hoje. Qualquer pessoa com acesso a uma loja de terra, um aluguel, pode alugar um blazer, que foi o que a gente fez. Agora, se vestir como um verdadeiro milionário, a gente vai fazer agora. Estou aqui com a Estrela Batista, lá de Angola. Ele é milionário hoje, e a gente queria vestir ele como um milionário. Tenho polo, tenho malha, salsas, silhuetas. Você tem essas peças aí? Tenho sim. Não tá milionário ainda. Quase média. Quase. Quase. Mais uma, mais uma. É um milionário, ué. Agora você tá um milionário. Mande teu pix. Vou mandar dinheiro. Fechou. I love you, Brasil. Como quem me segue no Instagram decide o destino do vídeo, eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu levasse o Batista Miranda pro Rio de Janeiro de helicóptero ou de avião particular, e vocês votaram no avião particular. Então foi isso que a gente fez. Meu querido angolano milionário, a gente separou aqui pra você esse voo fretado. O quê? Voo fretado. Aqui dentro, galera, não pode gravar, pô. Aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês qual que é a fita. Esses hangares aqui normalmente são de, vamos supor, Gustavo Lima, sei lá o que, sei lá quem, cantor, jogador, prefeito, sei lá. Aí, esses aqui, ó, cada nomezinha aqui atrás é de um avião desses caras, pô. Se você grava, você toma um copyright na vida real. Que é tipo assim, direito de imagem que você não pode, enfim. Fritado? Da merda, entendeu? A gente vai deportar você de volta quando nós fizemos. Já sabia que esse era o objetivo do dia. Tipo, SPK, pai do SPK, tio do SPK. A gente vai pro Rio de Janeiro, tem uma surpresa pra você lá. Do nada a ver. Você não disse que queria conhecer o Rio? Queria. Então bora. Bom dia. Ou sem todo. Aonde você quiser. Misericórdia, eu vou viver essa experiência de novo online. Pode ser. Você é milionário, você não tem tempo pra pegar fila, pra pegar fogo. Você pega seu próprio avião e vai. Esse avião é meu. É seu. Ele vai ficar lá esperando pra você voltar pra São Paulo no final dos dias. Vamos voltar hoje. Foi a primeira vez que você viajou de agora pra cada avião. E na segunda no avião particular. E ninguém sabe se vamos ver esse vídeo. Puta merda, eu sou exatamente assim. Quem sabe? Tudo depende de algumas coisas. É agora. Meu irmão. A gente acabou de sobrevoar a ilha que a gente fez 24 horas. A ilha é deserta. A ilha é deserta. Tinha um cachorro caramelo lá. Então não é deserta. Pra vocês terem só a dimensão do avião, ele é bem pequenininho. Não tem nem banheiro. Passando por aqui. Caboclo. Feliz. Vamos levar o nosso milionário. Misericórdia. Valeu, Gustavo. Pelo 5 anos, meu irmão. Blaze.com que é um site de jogos de ação. Claro. Meninas pode jogar se você for maior de 18 anos. Na Blaze.com você pode apostar dinheiro de verdade em jogos como Crash, Humble, Mines e outros mil jogos de cassino que são 100% online. Mil jogos de cassino? É muito jogo, cara. No Crash, por exemplo, você vai apostar o seu dinheiro... Olha, tomei, tá? Tomei aqui, ó. Conseguimos chegar no Rio de Janeiro, ainda há tempo de poder entregar pro Batista o seu... Nossa, esse pouso aqui é zica, mano. Você vai pousando aqui e parece que vai cair no mar. No Rio de Janeiro ainda há tempo de poder entregar pro Batista o seu novo barco para navegar pelos mares cariocas. Bem-vindos ao SOS Blaze. Estamos aqui na antiga lancha do Romário, avaliada em 3 milhões de reais. Meu príncipe, vossa embarcação já está pronta. Esse é o barco do senhor? É o Titanic. Tomara que não. Esse barco é só pra milionários. É o Titanic. Seu. Espera aí que eu não meti o shape. Não meti o shape. Não meti o shape. Esse aqui, ó. Ah, tem uma tranca. Ohhhh. Ahhhh. Tem uma tranca numa porta. Temos uma pia pela vasa. Vamos lavar a mão aí. Estranho, você falar pia porque eu cago na pia. Caramba. Tem diferentes costumes, realmente. Comportável, né? Gostou? Gostei. Pera, isso tudo foi no mesmo dia? Carai, que correria, velho. A caminha do barco. Posso? Pode, a vontade. Posso? Que bagunça é essa? Peço perdão, senhor. Tem que resolver esse problema. Desculpa. Desculpa, seu Batista. Temos aqui o quarto principal gamer do senhor. Essa famosa discuteca? Posso entrar, senhor? Poder. Aí é o famoso... Parabéns, mas... Parabéns da data. Essa é a privada. Essa é a privada. Hã? Vocês são incompetentes, vocês? Perdão, senhor. Tem que ir pra Inglaterra. O que o senhor tem pra fazer na Inglaterra? Rainha Elizabeth, né? Tu vai fazer a rainha Elizabeth? Rainha, sabe? Parece que eu tô pra participar do Titanic. O senhor tem um talento impressionante. Aqui é onde os milionários ficam. Ao mesmo tempo que o senhor pode pilotar o barco do senhor aqui, ó. Tem outro comando aqui em cima. Eu já tive um barco. Sério? Já. Lá em Angola, mas no GTA. Sabe sim, gente? Essa aqui é diferente. Por quê? Porque era do Romário. Vai levar a gente pra dar um rolê? Gente, quando você compra, você compra o pacote todo, você não sabe o que que vem. Você é muito rico. Eu também nem sei quantos milhões eu tenho. Você nem sabia que o barco vinha com isso. Eu já disse que você... Nem sabia que vinha com isso um jet ski. Eu falei que eles são incompetentes? Caralho. Fera, hein? Fera. Perdi meu óculos. Lá se vai minha foto pro Instagram. Quero agradecer muito pelo passeio. Muito obrigado, meu receio. Fica tranquilo, mas não acabou ainda não. Não acabou? Mas a gente vai pegar um avião particular pra voltar pra São Paulo pra gente poder jantar. Hoje? É? Agora? Como assim? Vambora, vamos jantar, vamos jantar. Meu, como assim? Doutor? Momento. O senhor tá com fome? Tô, tô com fome. O senhor já ouviu? Caralho, o avião é da Blaze, mano? Como assim? Doutor? Momento. O senhor tá com fome? Tô, tô com fome. O senhor já ouviu falar no Eric Jacquin? É um restaurante bom, vou levar você pra comer. Vamos lá. A gente sabe que o Jacquin tá lá, mas não é fácil conseguir um encontro com ele. Então a gente vai chegar lá e a gente vai mentir. Dizendo que o Masterchef é o programa de maior audiência de Angola. Que o maior influenciador de Angola vai tá aqui pra gente conseguir um encontro com o Jacquin. Você sustenta a mentira? Eu vou sustentar a mentira. Fala com sotaque angolano forte. Homem, Masterchef é o maior audiência de Angola. Que isso é isso? Tu vai chegar lá no Jacquin, hein? Lá vamos nós. Nossa missão está quase concluída, que o homem acabou de chegar. Como vai? Tudo bem? O Masterchef é o programa que tem mais audiência da Angola. Ah, é? É, ele é o maior influenciador de Angola que a gente trouxe pra adiantar aqui. Obrigado, obrigado. Bem-vindo. Tem que conhecer o Chef também. Eu sou só um médico. Eu sei que eu gosto muito do seu programa. Ah, que legal. Um dia é bem-vindo. Muito obrigado. Pode tirar uma foto? Pode, pode, pode. Ah, que legal. Caralho, o Jacquin é um homem, né? Foi de verdade. Você vai ter que ser sincero. Porque pode ser que o pessoal infla que esse aqui é gostoso porque o cara é da televisão, mas se não for bom, você vai falar. Não, não tá nada, não tá nada. Nossa missão não foi tão emocionante assim, porque ele literalmente chegou a vestir o negócio e veio aqui dar boa noite, obrigado, obrigado. Um deles abrirem e dá umas piadinhas pra ver se tem um rato cozinhando. Legal. Mas não tem ação no rato, tem ação no rato. Obrigado por vigilância sanitária. Gostaria de fazer denúncia? Linda e ratatouille dentro de cozinha. Estava certo em tudo. Qual carne é melhor? A churrascaria que a gente comeu no almoço com esse aí. Melhor? O molho faz algum diferencial? A gente diria que um rato ia fazer melhor que o babacô. Mano, o cara sabe né mano? É igual um DJ da cozinha. O momento tá derretendo, come logo aí. Pode derreter, vamos comprar outro. Temos aqui a conta do Presidente, foi 1184. Eu sou comendo pão e no restaurante de Rick, você come pouco. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. Bom. Obrigado. Aí ó, o emoji do homem aí no chat. Você merece o melhor. O milionário precisa saber o que tá acontecendo na cidade inteira, em tempo real. Assista ficar quando ele estiver aqui no Brasil. Esse apartamento aqui pessoal, é gigantesco, muito bem decorado. É uma vista maravilhosa de São Paulo pra você ficar como um verdadeiro milionário que você é. Tudo isso é mel, tudo isso é seu. A divisão da sua sala pra sua cozinha é esse maravilhoso aquário. Eu tô sem acreditar que eu tô a viver esses momentos, sabe? Ser milionário é pra... É um peso. Vocês não vão me entender porque vocês não são milionários. E também nunca vão ser. O que você mais gostou? Jet Skis. Eu perdi meu óculos também na água. Vou comprar três óculos da Kelly. É porque você é um milionário. Eu sou um milionário. Eu agradeço muito por deixar eu participar de todos. Que brabo, mano. Batista Miranda, eu não tinha escutado falar, eu acho. Batista Miranda. Ah, ele tá morando no Brasil, velho. Minha primeira vez cortando em uma barbearia brasileira.